Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem E eu acho que vão ficar, porque hoje estamos aqui pra falar de Chujutsu Kaisen, entendeu? Chujutsu Kaisen Que infame essa biada, né? Chujutsu Kaisen é uma realidade? Bom, o editor já soltou ali que ainda não acabou Tem muito mais a ser mostrado Estou gravando esse vídeo um dia antes de sair o capítulo final, obviamente Porém, porém, independente do que sair nesse capítulo final Não tem como colocar todos os plots que estão em aberto Que foram flertados Eu trouxe aqui uma lista pra vocês entenderem como a continuação de Chujutsu Kaisen Faz muito sentido Lembrando que Chujutsu Kaisen volume 0 Quando foi feito por Akutami, ele não tinha qualquer indícios de uma continuação Nem pensava sobre isso E eu acho que toda a construção que vimos até agora no arco de Shinjuku Deixa aquela brechinha pra termos um suspiro Que a série realmente continua Assista até o final Porque eu vou explicar tudo pra vocês Plots que estão em aberto A fusão Como é que isso daí foi interrompido? Como é que o jogo do abate terminou? Tem muita explicação legal aqui pra você que acredita no retorno de Satoru Gojo Vai voltar Calma, se não for agora 72 horas Na continuação ele volta Ó E se você acredita no retorno de Satoru Gojo Aproveita e volta no mangão No Premivest Clica no link Não leva 10 segundos E você me ajuda A garantir um troféu Vou vestido De Satoru Gojo Depois que ele voltar à vida Lá no palco Pegar esse troféu Então ó Ajuda, tá bom? Se você gosta aqui do trabalho Gosta do canal De coração 10 segundos É uma vez só Clicou, votou Vamos lá ganhar esse troféuzão Em nome do honrado Agora tudo com vocês Sobre Chujutsu Kaisen A continuação oficial Da nossa história favorita Então vamos lá os amigos Jujutsu Kaisen Enseu recentemente O seu último arco E é seguro dizer Que ele foi carregado Com algumas das Lutas mais incríveis Já feitas Pelo menos na minha opinião Só que o arco De Shinjuku Showdown De Jujutsu Kaisen Pelo menos aqui No seu finalzinho Deixou muito a desejar Claramente Muitos de vocês Assim como eu Sentem que Vários dos pontos Da trama Que a série acabou criando Não foram abordados Com sucesso E por conta disso Uma continuação De Jujutsu Kaisen Pode ser realidade Temas não finalizados Podem ser abordados Mais tarde Se houver uma continuação Já havia sido Anunciado Pelo autor Que Shinjuku Showdown Seria o último arco De Jujutsu Kaisen Há muito tempo E que Com a conclusão Desse arco A série Finalmente terminaria Os dois grandes Antagonistas De toda a série Sukuna E Kenjaku Ambos acabaram Caindo Nesse arco De Shinjuku E eu particularmente Gostei da queda Do Sukuna Mas quando se trata De Kenjaku Seu final Foi incrivelmente ruim Pelo menos até agora Para um vilão Do seu tamanho O Kenjaku Não deveria ter morrido Do jeito que ele morreu E isso Confundiu completamente Todos nós fãs Cada leitor Da história Tinha esperanças Majestosas Para Kenjaku E o fato De ele ter morrido Do jeito que morreu Pelo menos Na minha opinião Foi realmente Uma coisa Bem amarga Deixou aquele gosto Amargo Na língua Porém Temos o capítulo 270 lançado E Takaba Trouxe o que parece Ser Geto O receptáculo De Kenjaku De volta a vida O fato De ele ficar oculto Por um balão De fala Para ser guardado Aqui para o último Capítulo Claro Deixa no ar Que a história De Kenjaku De fato Não terminou De qualquer forma A queda Do vilão Kenjaku E Sukuna Deixou sim Aquele gosto De cinzas Na boca Dos fãs Por conta Do final da série E por conta De algumas coisas Que poderiam ter sido Melhor Trabalhadas Com mais tempos De páginas Um simples desenvolvimento Pessoal Dos nossos protagonistas É um grande ponto Que poderia ter sido Expandido Então Se Jujutsu Kaisen Ganhar uma sequência Ou seja Tio Jujutsu Kaisen Poderemos sim Ter isso sendo Expandido Curiosamente No anúncio Do penúltimo capítulo O editor Nos diz que Ainda não acabou Ele diz que Mais ainda está por vir O que é quase Uma certeza De que sim Tio Jujutsu Kaisen É realidade E eu trago aqui Para vocês Alguns plotes Em aberto Que servem Para uma continuação E podemos começar Pelo mais simples O que é a expansão De domínio do Yuji Qual o nome dela Quer dizer Ele é o protagonista Nem sabemos O nome do seu poder supremo E de forma clara Como ele funciona Ele pode até Numerar isso aqui No nosso último capítulo Mas É de veras anticlimático Convenhamos Coloquemos aqui também O Megumi E a sua expansão De domínio incompleta Que forma aquela espinha Dorsal Mas Do que? De quem é Aquela coluna vertebral? Some ao plot De Megumi Ter que derrotar O general Mahorag E ser o primeiro usuário Das sombras Do clã Zeninha A conseguir fazer Tal feito Notaram como Os nossos protagonistas Ainda tem umas coisas Tão simplórias Que não fecham O seu ciclo De desenvolvimento Nobara Ficou metade Da série fora Então tem muita coisa Sobre eles Que nem sabemos ainda Kaori Itadui Quem é a mãe Do Yuji Ela era uma feiticeira De alto calibre Ela tinha um poder Antigravitacional Que Convenhamos Obliterava qualquer coisa O relacionamento De Kenjaku E Tengen No final de Kenjaku Versus Yuki E Shouzô Vemos o Kenjaku Chamando Tengen De amigo Mas isso Não é expandido Como eles Se conheceram Porque eles Se afastaram Pra mim Parecia que Akutami Preparou eles Pra ter o seu Próprio arco Mas não tivemos Nada disso A escola Hokkaido De Jujutsu Em Jujutsu Kaisen Volume 0 Somos apresentados A escola De Hokkaido De Jujutsu Que tinha Suas próprias Barreiras A parte De Tengen E elas eram Poderosas O suficiente Pra que Geto Não quisesse Se meter Com essa escola Inclusive Em Hokkaido Temos os Ainu Uma tribo Indígena Real Que tem Uma espada Lendária Chamada Itadori Maru E dizem Que eles Selaram Um antigo Deus maligno Abaixo Do seu solo Isso claro Se liga A escola De Hokkaido As origens De Jujutsu E até mesmo A um potencial Novo Vilão Pra série Outro Plote Que serve Aqui Kenjaku Revelando A existência De energia Amaldiçoada Pra outros Países Quando o exército Entrou nos jogos De abate Foram apenas Os Estados Unidos Que se juntaram Durante a visita A Casa Branca Uralme Declarou Que o Kenjaku Havia visitado Outros países Antes de ir lá O capítulo 270 Deu uma resposta Difícil de acreditar De que eles Só expulsaram Os Estados Unidos E os soldados Iriam matar geral Mas Mas e esses outros Países Que descobriram Sobre a energia Amaldiçoada E o seu uso Vão ficar parados Não vão capitalizar Essa energia Como o mundo Vai reagir A existência De energia Amaldiçoada Eles vão ficar com medo Vão iniciar A terceira guerra Mundial Por conta dela Percebam como Isso aqui É um plot Absurdo Que não cabe Em um capítulo Final E cabe muito bem Em uma continuação E que também Se liga a outro plot Completamente esquecido O objetivo De Geto E Yuki Ambos queriam Uma sociedade Livre de maldições No entanto A abordagem Dos dois Para fazer isso Era diametralmente Diferente Ambos queriam Uma sociedade Onde esses espíritos Amaldiçoados Não existissem mais Porém Yuki Acreditava Que para o número De espíritos Amaldiçoados Diminuir Todos deveriam Aprender sobre O uso De energia Amaldiçoada No caso Do Geto Seu objetivo Era matar Todos Que não pudessem Utilizar a energia Amaldiçoada Corretamente E que não fossem Feiticeiros Então embora Suas abordagens Fossem bem Diferentes Ambos buscavam Uma coisa Em conjunto Uma sociedade Sem espíritos Amaldiçoados Para assombrar As pessoas Vai ser esquecido Isso? Mais uma coisa Os três principais Clãs De Jujutsu Kaze Tudo bem Que vemos Que teve essa ruína Da sociedade De Jujutsu Kaze No final Mas como eles vão funcionar Agora? O clã Gojo Que perdeu seu MVP O clã Zenin Nem é tão importante Agora Que só tem Megumi E Maki Os dois únicos Sobreviventes Porém O sistema De clãs Ele vai ser De fato Abolido Devido A todas Essas razões Porque eles tinham Influência direta Com o governo Japo Origens de origens De feiticeiros De feiticeiros ancestrais Primordiais O Sukuna Ele é um personagem Envolto em muito mistério É seguro dizer Que embora o Sukuna Seja um vilão fascinante Tanto que lendas Foram escritas Sobre esse monstro Não temos muitas informações Sobre ele Se eu perguntar Para você Agora Por que o Sukuna Dividiu sua alma Em 20 dedos Com a ajuda Do Kenjako Você consegue Me responder Sem quebrar a cabeça Percebem Há tanto sobre ele Mas ao mesmo tempo É tudo muito vago O Sukuna Ele fez conexões Com o pai do Yuji Recentemente E sabemos Que ele nasceu Como um gêmeo E que ele devorou O seu irmão Dentro do útero Da sua mãe Mas não vamos Além disso Qual o passado De anjo e Sukuna Pois é Talvez anjo Possa nos contar Isso Em uma continuação Agora um ponto Muito interessante Que deve ter confundido Todo mundo Com o capítulo 270 Como diabos O jogo de abate Foi encerrado A Mack falou isso Só que o Kenjako Ele colocou uma regra O jogo só acaba Quando todos morrerem Com exceção Dele, Sukuna E Uralme Porém Os três morreram Em tese O jogo está ativo Ainda A não ser que as barreiras De Tengen Caiam Só que agora Também sabemos Que o Tengen Foi absorvido E os restos mortais Do Sukuna Vão ser utilizados Para manter as barreiras Ativas Por mais algum tempo Até os feiticeiros Pensarem em alguma coisa Os jogos de abate Funcionam com as barreiras Do Tengen Portanto Matar o Tengen Ou fazer ele Remover Essa barreira Em tese Encerraria o jogo Mas então O caos Tomaria conta Do Japão Para você que não se lembra Da função Das barreiras Do Japão As barreiras Do Tengen Fazem muitas coisas Dependendo de onde Elas são E que tipo Tá bom Mas temos Barreiras que ficam Ao redor de escolas Que mantém os espíritos Amaldiçoados Afastados Porque ele consegue Esconder a sua aparência Tornando elas Zonas seguras As barreiras Que ficam ao redor Do país Do Japão Elas existem Há séculos E mantém a energia Amaldiçoada Equilibrada Suprime espíritos Para que inocentes Possam viver As suas vidas Em paz E por isso Não temos espíritos Amaldiçoados Fervilhando em todo lugar É claro Que esses espíritos Ainda aparecem De qualquer maneira As barreiras Não é um sistema Perfeito Mas ajudam Só que para o jogo Do abate Existir E reunir a energia Para a grande fusão Kenjako Muito sagaz Fez o que? Criou barreiras Em áreas definidas Para criar colônias Um filtro Para que a energia Amaldiçoada Fosse toda reunida Concentrada Ao invés De se dispersar Só que ele não quebrou A barreira de Tengen Na verdade Ele pegou uma carona nela Ele usou as barreiras De Tengen Para fazer as colônias Então Ou eles liberam a barreira E todos morrem Sendo atacados E consumidos Por diversos espíritos Amaldiçoados Que vão pipocar Ou não liberam E a fusão Pode acabar acontecendo Mas a máquina nos diz Que o jogo do abate Terminou Então afinal O que houve? Na verdade Meus amigos Os jogos Não acabaram Definitivamente Pensem o seguinte Para o jogo do abate Sumir Só tem dois caminhos Possíveis Primeiro Eles precisam Começar a fusão Quando todos os jogadores Exceto Getou Fushiguro Megumi E Shiori Himi Morressem Notem um detalhe importante aqui Eu citei os receptáculos Getou De Kenjaku Megumi De Sukuna E Shiori De Uralme Como Megumi está vivo Getou parece estar com Takaba Se Shiori Estiver viva A fusão Olha só É uma realidade Absurdamente Assustadora De vir a acontecer A outra forma De acabar com o jogo É como eu citei É destruir as barreiras De Tengen Só que Notaram a dificuldade? Ou inicia a fusão Ou acaba com a proteção Do Japão Então Por que no capítulo 270 O jogo do abate Simplesmente Termina magicamente E apenas referenciado Em um balãozinho De fala Da Maki Então Não acabou Não no sentido Que você está pensando O jogo acabou No sentido que Essas barreiras E as regras Elas ainda estão em vigor Mas o que eles fizeram Aqui O que eles quiseram dizer Com o fim dos jogos É que ele não funciona mais Da maneira que o Kenjaku Planejou E portanto Não é mais um ato Massivo De terrorismo Contínuo De Jujutsu Os jogadores Do jogo de abate Não estão mais Correndo soltos Por aí E se matando Nas ruas Para gerar Essa energia acumulada Muitos foram abatidos Naturalmente E o Kenjaku Matou mais um monte O resto Ou está se escondendo Ou ainda está lutando Nos centros Das colônias Mas para sobreviver Os espíritos amaldiçoados Ainda estão soltos No entanto As regras Criadas Pelos nossos Heróis Criaram Uma outra opção A opção Que bons jogadores Do jogo de abate Sejam pacíficos Se eles quiserem Como o Riguruma Então Eles também podem Deixar as colônias Agora Então pense o seguinte O jogo de abate Não é mais um jogo de abate Tudo está ativo As regras As barreiras Mas agora elas funcionam Como um bando De colônias Seccionadas Com alguns jogadores Violentos E mais um bando De espíritos Amaldiçoados O Gakuganji E a Maki Conversaram Sobre qual era o plano Sobre as barreiras E o Gakuganji Diz a eles Que eles não precisavam Apressar as coisas Com a fusão Não sendo mais uma ameaça Deixo aqui uma aspas Nessa ameaça E sem Kenjaku Planejando as coisas A sociedade Jujutsu Deve ser capaz De eventualmente Lidar Com essas barreiras Das colônias Especialmente Com as barreiras De Tengen Ainda erguidas De pés Com os restos Do Sukuna E então a Maki Ela nos diz Que o plano Da Hana E do Yuji É eles separarem Esses feiticeiros Encarnados Para que as pessoas Originais Tenham seu corpo De volta Qualquer jogador Que for violento Ainda vai ser morto Por eles E os espíritos Amaldiçoados Naturalmente Vão ser exorcizados Enquanto isso Jogadores Como Daido E Sumo Que apareceram No 270 Eles podem ir Para as colônias E ajudar Exorcizando espíritos Se eles quiserem De qualquer forma A Maki alertou Hana E Yuji Uma hora Vão aparecer E vão matar eles Eles só não serão Os primeiros Na tábua de corte Contanto que sejam Úteis Então no mínimo Os vários componentes Do jogo De abate Eles puderam ser Domesticados Por falta de uma Palavra melhor Tá bom Eles foram distorcidos Aqui A um ponto Que são Totalmente Benéficos Para os feiticeiros Essencialmente Para a escola De Jujutsu Que assumiu O controle De toda a situação As colônias Agora ajudam A manter os espíritos Amaldiçoados Concentrados Em locais centrais O que facilita Muito para ser Caçado O Kenjaki Acabou resolvendo Indiretamente Um grande problema Para eles Quando reuniu Esses espíritos Em um local Mais fácil De uma caça E esse eu creio Ser um ponto Mais controverso Do final De Jujutsu A fusão Muito facilmente É um dos pontos Mais importantes De toda a trama De Jujutsu Isso foi trazido A história Por Kenjaki Era o seu Maior objetivo Plano de mil anos Dado que Kenjaki Era um vilão Incrivelmente Emocionante E assim como Sukuna Fascinante Ele certamente Um dos maiores vilões Da série Então tínhamos a esperança De que esse ponto Da trama Entrasse em ação Aqui na saga final Afinal Quem não quer ver Um terceiro impacto Estilo Evangelho Acontecer Quer ver o apocalipse Não é Tá tudo bem Que os mocinhos Impediram isso Mas A fusão Acontecer Ainda seria Incrivelmente Legal Interessante Eu adoraria Que ela iniciasse E que eles pudessem Parar ela Nem sabemos O que é fusão Foi construído Com todos os tipos De possibilidades Pode ser Com uma Instrumentabilidade humana De evangelho Reduzindo a humanidade A uma poça De energia Amaldiçoada Primordial Poderia talvez Ter me dado Completamente O potencial Da própria Energia Amaldiçoada Forçando Essa evolução Da humanidade Pode ser Um monstro Colossal Como vimos Naquela silhueta Imaginada Por Kenjaku O que é fusão? Porque Akutami Provocaria o potencial Da fusão E então Ignoraria Completamente Exatamente isso Seria muito Seria muito legal Seria muito legal De se ver E eu vejo Um grande potencial Para essa continuação Na história O cenário original Inclusive Imaginado por Akutami Não se passava Numa escola Não tinha políticas De clã E não havia Um enredo De superiores Do Jujutsu Tá bom? Além disso Vale lembrar que Jujutsu Kaisen Zero original Também não tinha Uma continuação Planejada E na história Agora O Akutami Ele se colocou Em um canto Da parede Com Gojo Narrativamente Porque Gojo Era forte O suficiente Para essencialmente Resolver qualquer Problema Que pudesse Surgir na história Além disso Sukuna Acabou ficando No mesmo nível Do Gojo Porque ele também Poderia fazer A mesma coisa Que Satoru Gojo Simplesmente Dizimar Qualquer problema Que ele enfrentasse Mas Esse problema Foi resolvido Ambos estão Fora da jogada Mesmo que voltem Podem ser Trabalhados De uma maneira Que não se tornem Um problema Narrativo Abrindo então Caminho Para o verdadeiro Infinito De possibilidades E é isso Entenderam O final Do jogo Do abate Ele acabou Mas não acabou Eles conseguiram Domesticar As coisas Que estão acontecendo Lá dentro A possibilidade Da fusão É muito real E eu citei Só alguns plots Aqui Eu tenho certeza Que eu falando Vocês foram lembrando De mais um monte De coisas que Precisam de uma Certa expansão Que não cabem Em um último capítulo E eu aguardo Ansiosamente Chujutsu Kaisen Para que possamos ter O filho do Gojo Pronto O filho do Gojo Como sendo O problema narrativo De Akutame O que você acha Jutsu Kaisen Merece uma continuação Vai ter Deixe suas respostas Aqui Seus pensamentos E quais plots Vocês acham Que não foram Bem trabalhados Porque a gente faz Um outro vídeo Após a conclusão Da série Lista aí Tá bom Se você gostou Desse vídeo Deixa o like Não esquece de votar No mangão Para a gente De Satoru Gojo Honrado Receber esse prêmio Clica no link Dez segundinho Valeu Fui Tchau